Vou mudar esse filme, ouvir a razão não te perder Querem a nossa separação As recalcadas que tem, ficam falando aí de mim Não sabem elas quem ele ama, sou eu O que Deus uniu ninguém separa O nosso laço nunca vai desatar Cicatrizando o nosso amor Sempre serás a minha vida Não liga isso, tudo é intriga Vou publicar no Facebook o nosso amor Vou provar você Sou mulher de um homem só Eu te amo e sou mais eu Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Vou provar você Sou mulher de um homem só Eu te amo e sou mais eu Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar O que Deus uniu ninguém separa O nosso laço nunca vai separar O nosso laço nunca vai desatar Cicatrizando o nosso amor A novidade começa aqui Sempre serás a minha vida Não liga isso, tudo é intriga Vou publicar Vou publicar no Facebook o nosso amor Vou publicar no Facebook o nosso amor Vou publicar no Facebook o nosso amor Eu te amo e sou mais eu Nunca vou publicar no Facebook o nosso amor Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Vou publicar no Facebook o nosso amor Eu te amo e sou mais eu Sou mulher de um homem só Eu te amo e sou mais eu Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Nunca vou te deixar, falei o que fala, ninguém vai separar Vou te amar para sempre